Eu sou o Wagner, da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, sou agente de segurança institucional, estou participando aqui do evento para tratar do assunto da TAF, que vincularam a gratificação no momento em que nós nos encontramos numa situação muito difícil de executar determinada tarefa imposta, da maneira que foi imposta pela administração da instituição. E nós estamos procurando aqui um meio de chegar até a administração e fazer ela reconhecê-la, de proporcionar para a gente melhores condições de cumprir com essa tarefa. Ou isso seja, ou desvincular o TAF, que é o teste de aptidão física, da gratificação. Isso, salvo contrário, vai prejudicar muito os colegas da gente.